Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Diário de Azulino, Bruno Moura vindo aqui falar com vocês mais uma vez sobre a equipe do CSA. Galera, hoje eu não queria nem vir aqui porque a gente não tem realmente assunto sobre o CSA, muita coisa pra falar, não teve muita novidade aí ao longo dessa semana, né, de ontem pra hoje. Então, assunto tá em falta pra gente falar. Só que eu acho que o momento agora pede que eu venha aqui pra falar algo que eu tô querendo botar pra fora nesses dias, tá? Já vocês já viram no título aí, mas primeiro galera, se inscreve aqui no canal, pô, deixa o joinha aqui pra fortalecer o canal da gente, sempre que a gente tiver vídeo novo você vai receber aí no seu YouTube, no seu celular. E deixa o joinha aqui no vídeo, né, pra deixar o vídeo em alta também aqui na plataforma e mais pessoas poderem acompanhar o nosso conteúdo, certo? Mas, vamos lá galera. Ontem a gente teve a classificação aí do nosso rival, né, que eu não posso também chegar aqui e dizer que foi uma porcaria e tal, não sei o que. Ah, bicho, olha, infelizmente o que a gente pode fazer? A gente como torcedor azulino. Porra, velho. Os caras estão em parabéns, passaram de fase, siga aí e se vire pra lá. A gente fica com raiva, né, por quê? Não só porque é o nosso rival que tá passando de fase, que ganhou uma bolada, que vai poder investir no time aí pra sequência, e como vai poder investir, né, haja dinheiro também entrando no bolso do CRB que a gente deixou passar, né? Não só exatamente isso de passar de fase e tal, né, e essa hype, esse bom momento aí dos caras. A gente teve um início ruim na Copa do Brasil e a gente deixou de arrecadar. E a gente sabe que a gente precisa de reforços, eles sabem que também precisam, só que agora os caras têm dinheiro pra contratar e a gente fica sem, certo? Então, na minha opinião, o pior de tudo não é nem que os caras passaram. Pra mim, eu tô pouco me lixando pra os caras, né? Eu não tô preocupado se eles fazem uma campanha boa ou ruim. Como rival, eu sempre tô secando aqui, brincando com os caras e tal, né? Mas eu não vou pegar e ficar revoltado por causa disso, ficar triste por causa disso. Não, eu fico revoltado com a situação atual do time do CSA. Principalmente por causa dessa inércia que o time está inserido desde o final do Alagoano. Eu entendo que se mover pra contratar antes da final do Alagoano poderia ser um tiro no pé, que a galera ficaria chateada, os jogadores, né, digamos assim, e tirariam o pé na final, não dariam 100%. Mas depois que acabou o Campeonato Alagoano, o CSA já deveria ter ido no mercado, deveria ter contratado, deveria ter se mexido já, né? Então, bicho, a gente acabou perdendo muito tempo e agora a gente tá vendo as coisas passando, nosso rival se movendo, passando de fase, conseguindo verba, conseguindo dinheiro e a gente tá nessa situação agora sem saber o que vai acontecer. Não teve anúncio, não teve novidade, não tem nada e as partidas estão passando, estão chegando, né? O time tá deixando pontos pelo caminho, não faz gol desde a final do Alagoano, né? Dos dois jogos da final e dos dois jogos do brasileiro, foram um gol marcado apenas, né? Nesse próximo jogo contra o Vila Nova, será que a gente tem alguma expectativa do time mudar ofensivamente? Na minha opinião, não. Eu não tenho tanta expectativa assim pra esse jogo, eu tô bastante preocupado, tô bastante ansioso, porque vai ser uma partida que o CSA vai entrar em campo com essa mesma equipe que tá jogando. E o que mais me incomoda é essa demora da diretoria do CSA de se mover, de contratar logo. Tem que ter agilidade. E a gente tem que deixar de se preocupar com os caras lá do outro lado. A gente tem que se preocupar com o nosso time, com as nossas contratações, com os nossos jogos. Daqui pra frente, bicho, a gente só depende da gente. Eu sempre falei, o time do CSA é melhor, tem mais qualidade, só que precisa reforçar o ataque. O ataque do CSA precisa de reforço. Tomara que o Dela Torre volte, já dá outra cara. Mas precisa trazer outro cara urgente pra poder assumir o papel do titular. Precisa chegar mais dois caras, na minha opinião. Só que pelo menos um tem que chegar pra ver se muda esse time. Pra ver se muda alguma coisa. Então, eu acho que precisa de mais agilidade da diretoria nesse quesito de contratação. Tá demorando muito. Isso é o que mais me incomoda. Certo? E outra coisa, a gente tem que cobrar. Sim, tem que cobrar agilidade e atuação da diretoria, porque a gente já viu cinco pontos ficarem pelo caminho. Perder pra o Náutico fora foi um resultado absurdo. Não acho que tenha sido, porque o Náutico também é uma equipe forte. É uma equipe que tá arrumada. Só que o jogo fraco da equipe do CSA foi o que mais assustou. Contra o Sampaio Correia, fizemos uma partida melhor, dominamos mais o jogo, só que desperdiçamos muitas chances. E a gente deixou aí pontos importantes pelo caminho. Certo? Então, eu acho que a gente poderia ter sonhado com quatro pontos nesses dois primeiros jogos. Não seria nada absurdo, porque o CSA tem time pra bater de frente com o Náutico e tinha time pra ganhar do Sampaio Correia com uma vantagem muito grande. Certo? De gols. Muito grande de 5x0? Não, também, né? Calma aí. Não é São Paulo e 4 de Julho, né? Calma. Brincadeira com 4 de Julho. Aliás, eu torci bastante pros caras, né? Fizeram história mesmo lá no estado do Piauí, pela história do time deles também. Um abraço pra galera lá, né? Mas foi só uma piada aqui, só a resenha. Perdão aí. Mas então, galera, o time da gente poderia ter vencido por uns 2x3x0 a equipe do Sampaio se tivesse com um ataque um pouco mais consistente. E isso daí já é reflexo da demora da diretoria em contratar, em ir atrás dos reforços, em fechar as contratações. Certo? Então, algo que também tirou muito o foco da torcida em relação a essa pressão na pessoa certa foi que o Omar Coelho, diretor do CSA, foi parabenizar o nosso rival diretamente pela eliminação. Eu sei que tem todo aquele negócio do cara lá do Palmeiras, aquele torcedor do Palmeiras que é jornalista, que veio vomitar lorota, né? Vomitar ignorância no microfone ao vivo. Então, tem todo o chupa Palmeiras que todo mundo quer soltar. Eu também tô feliz pela eliminação do Palmeiras, mas eu não posso chegar, eu como azulino, em um canal meu do CSA, chegar e dar os parabéns assim, enaltecer o nosso rival. Por mais feliz que eu esteja da eliminação do Palmeiras. Eu tava torcendo pro Palmeiras nesse jogo, assim, como rival do CRB, pela rivalidade, a gente sempre torce contra, sempre tem essa, né? Eu torço a favor do meu time contra meu rival. Isso aí não quer dizer que eu tô me diminuindo. Não, pô, é rivalidade, isso acontece, é normal. Só que, eu não posso chegar aqui no diário de azulino e falar um negócio disso. Eu não posso ir lá no meu Instagram, arroba porta-voz do azulão, e dar os parabéns pra o nosso rival. O clubismo, nesse momento, tem que ficar acima desse orgulho, né, de Nordeste e tal. Vocês veem, no canal Espaço da Bola, eu dou os parabéns, eu enalteço. Só que o Espaço da Bola tem exatamente o propósito de ser imparcial e enaltecer o Nordeste. Então, quando eu falo pelo Espaço da Bola, eu falo como nordestino. Eu engulo o clubismo e vou e falo dos parabéns, faço o que eu preciso fazer. No momento que eu visto a camisa do CSA e começo a falar diretamente pra você, torcedor azulino, num canal diário de azulino, ou num vídeo que mesmo que seja no Espaço da Bola, seja voltado para o azulino, como as análises de jogo, né, pós-jogo e pré-jogo, eu tenho que vestir também a camisa do clubismo e torcer para o CSA e tirar onda do rival. Então, eu achei um deslize, mas eu entendo também o momento, esse negócio atual, e questão do Nordeste e tal também. E como eu já falei aqui, bicho, eu tô aqui, ó, chupa palmeiras, palmeiras, por causa daquele cara que exatamente isso foi um cala-boca, não só o CRB ter passado, mas Joazerense, Bahia e também o ABC. Todos passaram de fase, o Bahia eliminou o Vila Nova, né, só que o ABC virou em cima da Chapecoense, fez 3x0 e eliminou a Chape, que é lá do Sul. Joazerense fez 1x0 no Cruzeiro e eliminou o Cruzeiro nos pênaltis, que é do Sudeste, e o CRB eliminou o Palmeiras dos pênaltis também, que é do Sudeste. Então, o que a gente quer fazer aqui é mandar um cala-boca pra galera de lá. Só que, um momento clubista, né, a situação clubista, pede pra que a pessoa vista primeiro a camisa do clubismo e depois esse orgulho, tá? Então, assim, se fosse uma movimentação pessoal, talvez no Instagram pessoal, seria mais ameno, né? Só que, é, no clubismo não dá. Só que é o seguinte, isso também ajudou a tirar o foco de onde as críticas devam ser direcionadas. O torcedor azulino passou o dia inteiro dando porrada no Omar Coelho e esqueceram de cobrar as contratações. Uma grande parte, eu vejo, acompanho os grupos, né, muita gente metendo o pau nisso daí, falando lá do CRB e tal, não sei o quê, mas a cobrança tem que ser principalmente em cima da diretoria, pelo que eu falei no vídeo inteiro. Agilidade nas contratações. É isso que a gente precisa cobrar. Então, vamos voltar a cobrar, tá? Grande abraço, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera, até amanhã. Tchau, tchau.